Música Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da república Dilma Rousseff. Aplausos Eu gostaria de iniciar cumprimentando aqui os trabalhadores, as trabalhadoras, os engenheiros, técnicos, que com suas mãos, com a sua competência, a sua capacidade, construíram e se dedicaram a essa construção do sistema Marrecas. Aplausos E rompendo o protocolo, eu gostaria de cumprimentar aqui o nosso prefeito de Caxias, Sartori, porque essa parceria entre o governo federal e o governo do município e o governo do estado, ela é estratégica num país como o nosso. E eu venho aqui hoje, dia 22 de dezembro, porque eu acho simbólico esse processo que ocorreu aqui em Caxias, com o prefeito Sartori. O prefeito Sartori não é do meu partido, mas o prefeito Sartori tem o meu respeito, a minha admiração e meu carinho. E por isso, eu tive o imenso prazer em saber que esse sistema Marrecas estava pronto para ser inaugurado. E as imagens falam muito mais do que nós podemos transmitir com uma descrição, ou como disse o ministro Agnaldo, com números. E a monumentalidade dessa obra mostra e demonstra que esse é o momento em que o Brasil se caracteriza como capaz de fazer uma obra dessa envergadura. E aí, eu teria necessariamente de agradecer aos empresários, aos empresários que fizeram junto com os trabalhadores, essa obra, uma obra efetiva. Cumprimento a todos, todas as empresas que participaram dela. Queria também, agora cumprindo o protocolo, e mais do que isso, me aprofundando na importância de uma parceria cumprimentar o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Gênero. Nós, ao longo dos últimos dois anos, temos tido um relacionamento que tem conseguido viabilizar um conjunto de obras, mas também fazer movimentar a economia e o Estado do Rio Grande do Sul. Agradeço também ao governador do Estado do Rio Grande do Sul por toda a sua relação fraterna e solidária. Cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, também um gaúcho. E também reconheço toda a determinação do Marco Maia em prol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores ministros. A começar do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, que é, como vocês viram, uma liderança nova no Brasil, um ministro determinado, que tem méritos, um ministro capaz de levar à frente um conjunto de atividades importantíssimas no governo. A água, o esgoto, os trens urbanos e, sobretudo, um programa que, para mim, é um dos mais importantes programas do meu governo, Minha Casa Minha Vida. O ministro Pepe Vargas, vocês conhecem, ministro do Desenvolvimento Agrário, mas o ministro Pepe Vargas tem aqui em Caxias um conhecimento que, não é necessário que eu diga, se caracterizou sempre como um grande prefeito. E agora, vem sendo fundamental para o Brasil, uma vez que nós temos, na questão da pequena propriedade, do desenvolvimento da atividade da agricultura familiar, no desenvolvimento de uma agricultura comercial de porte familiar, um dos instrumentos estratégicos para distribuir renda no nosso país, mas, sobretudo, para criar um conjunto de empreendedores agrícolas, que serão responsáveis, sempre, pelo aspecto democrático e pelo aspecto, também, do desenvolvimento na área da agricultura familiar. Queria cumprimentar o nosso ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito, aqui presente. Queria cumprimentar a primeira-dama, porque já dirigi meu cumprimento ao prefeito. Queria cumprimentar a primeira-dama e deputada Maria Helena Sartori. Também pelo fato de que, em todo e ao longo de todo o meu governo, sempre foi uma pessoa presente e ativa, e, sobretudo, de uma gentileza muito grande comigo. Cumprimentar o nosso querido prefeito eleito de Caxias do Sul, a seu Barbosa Velho, e assegurar a ele que nós manteremos a nossa parceria aqui nessa cidade. Cumprimentar os deputados federais Arthur Lira, Jerônimo Guérgem e Renato Molling. Cumprimentar a minha querida deputada estadual Marisa Fórmulo Dallavecchia. Cumprimentar o senhor Marcos Vinícius Carbelon, diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Samae. Cumprimentar o senhor Oswaldo Garcia, secretário nacional de Saneamento Ambiental. Cumprimentar o presidente do Trensurb, Umbersto Cásper, e o presidente da Austin do Brasil, Marcos Costa, que assinaram a ordem de serviço da aquisição dos novos trens do Trensurb. Cumprimentar todos os secretários estaduais e municipais. Queria cumprimentar as lideranças sindicais e queria dirigir um cumprimento especial também aos empresários aqui de Caxias do Sul e do Rio Grande. Empresários responsáveis por uma parte expressiva das máquinas e equipamentos, dos ônibus, dos caminhões, por grandes empresários da construção civil aqui presentes. Cumprimentar também as senhoras e os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Para mim, é uma grande alegria estar aqui, por dois motivos. Primeiro, por esse motivo específico, muito concreto, que é a importância do Brasil investir em infraestrutura. Infraestrutura de saneamento, água. Água que é uma questão que a orquestra e o coro, que eu aplaudi de pé aqui, mostraram para nós, através do seu desempenho e da sua representação artística, aquilo que todos nós, de forma instintiva, sabemos que a água é. Numa síntese, a água é vida. É isso que a água é. E, portanto, eu fico muito feliz de estar, na véspera do dia 22, mostrando uma mensagem extremamente positiva, de Caxias para o Rio Grande e para todo o Brasil, que é o fato de que nós somos capazes, nossos trabalhadores, nossos empresários e os nossos governos, de construir uma obra dessa dimensão, que vai dar a Caxias do Sul, num horizonte, num horizonte de planejamento, de médio prazo, condições de autonomia em relação ao seu próprio crescimento, em relação a essa grande questão, que é ter acesso à água. Por isso, por essa razão, eu vim aqui, juntamente com o fato que eu mencionei, do caráter republicano da minha relação com o prefeito Sartori, eu vim aqui porque eu achava que isso é um exemplo para o Brasil e acho que é um exemplo. Mas eu vim aqui por outro motivo. Eu vim aqui também por outro motivo. Pelo fato de que aqui em Caxias nós temos uma parte expressiva da indústria, da indústria brasileira, da indústria gaúcha, obviamente, mas da indústria brasileira. E eu acredito que aqui em Caxias nós temos tido um grande sucesso numa questão que foi muito importante, a recuperação da produção industrial na área de máquinas e equipamentos, de ônibus, enfim. Porque aqui nós temos uma coisa que para mim é muito cara no Brasil, uma capacidade de gerar bons empregos e fazê-lo contemplando também um processo que hoje é fundamental, a criação de empregos. Vocês viram... Vocês viram que foi anunciado uma das menores taxas de desemprego dos últimos tempos. O Brasil chegou, ontem o IBGE divulgou que a taxa de desemprego diminuiu para 4,9%. Essa é a segunda taxa menor nos últimos 10 anos. Só em relação a dezembro, nós tivemos... A dezembro do ano passado, nós tivemos uma taxa menor. Mas eu vim aqui porque eu acredito que daqui é importante falar para o Brasil e dizer que o nosso país vai ter condições de crescer. Nós queremos crescer o ano que vem. E daqui é importante que se fale isso. porque nós queremos não só garantir para 250 mil pessoas aqui de Caxias, para o crescimento de Caxias, de mais de 250 mil pessoas, nós queremos garantir água. Nós queremos também garantir empregos, nós queremos também garantir o crescimento da indústria, nós queremos construir um Brasil que seja capaz de manter de forma sustentável o seu crescimento. E, para isso, eu acredito que tem algumas medidas que tornamos que vai amadurecer ao longo de 2013 e cujos efeitos vão se fazer progressivamente sentir. Primeiro, eu quero dizer de uma missão que nós temos, que é a redução da pobreza extrema. Nós precisamos de reduzir a pobreza extrema por uma razão moral, por uma razão ética, mas também por uma razão econômica e também por uma razão do fortalecimento do nosso país enquanto nação. Legenda Adriana Zanotto